Sacanagem, hein, Marcão? Não, ó, Marcão, vou falar pra você. O Andy, cachorro dá trabalho, dá, dá muito carinho pra gente também. Criança também dá muito trabalho. Eu tenho dois filhos. Dá muito carinho pra gente também. Dá muito carinho, eu tenho dois filhos. E eu resolvi fazer vasectomia pra não ter mais filhos. Só que não deu certo. Cheguei em casa, os filhos estavam lá ainda.